A Comissão de Prevenção do Uso de Drogas da Alerje apresentou nesta terça-feira o Relatório Mundial sobre Drogas 2021, produzido pelo Escritório das Nações Unidas, que trata do tema. No mundo, 275 milhões de pessoas foram usuárias no último ano. Enquanto mais de 36 milhões sofreram transtornos associados ao uso. A pandemia do Covid-19 trouxe um aumento abusivo de consumo de drogas. A falta de trabalho, aliada à pobreza e à violência, contribuiu para o agravamento da situação. Através da comissão, estamos procurando, através da Secretaria de Assistência Social do Estado, a Subsecretaria de Prevenção às Drogas, também o Ministério da Cidadania, trazer para o nosso Estado e ampliar nos municípios um trabalho e programa de prevenção e também diminuir esse impacto que os municípios estão recebendo com políticas públicas e que venham de fato funcionar para ajudar a população fulminense. Nos últimos anos, a verba do Ministério da Saúde não tem aumentado com a demanda de combate ao consumo de drogas. O Estado do Rio, para superar esse problema, fez um cofinanciamento no valor de 45 milhões de reais para dar prosseguimento à assistência. O avanço nessa área tem sido positivo para ajudar ao dependente. Esse recurso é para ampliação dos serviços, para qualificação dos serviços, para atividades de educação permanente, para que a rede de atenção psicossocial possa criar projetos de cunho territorial que deem suporte à comunidade no que diz respeito às situações de saúde mental. O Relatório Mundial sobre Drogas 2021, divulgado em junho desse ano, revelou que o uso da maconha aumentou de forma significativa em 24 anos de pesquisa, o que representa quatro vezes mais em algumas partes do mundo. O governo federal, através da Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, apresentou a nova política nacional e a nova lei sobre drogas. Especialistas na área acreditam que a prevenção é fundamental para o sucesso do programa. A atenção básica, ela é super importante, a atenção primária é o início onde a pessoa chega na saúde. Então, para a pessoa não chegar em uma urgência, em uma emergência, seja de qual esfera, seja clínica ou psiquiátrica, ela precisa desses cuidados de base e tudo começa dali. Então, assim, a atuação do profissional na atenção básica e a devida atenção dos poderes executivos e legislativos para essa área é super importante, porque ali começa tudo. Essa questão da prevenção é o caminho mais rápido e mais barato, o custo é menor na questão de combater. E pensando nesta questão, a comissão, ela tem o intuito de fazer em quatro braços a unificação da Subsecretaria de Prevenção às Drogas, junto com a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, para atingir até as próprias crianças, que é onde que vêm as gerações, para que elas venham entender o malefício que essa substância traz na vida do ser humano, do cidadão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti